Olha, nesse vídeo eu trago uma curiosidade. Eu sempre ensino sobre âncoras, que são ferramentas muito importantes para ativarmos estados internos propícios. E de vez em quando me perguntam, Lucas, quais âncoras você tem instaladas em você? Quais âncoras você realmente utiliza na sua vida prática? E eu sempre procuro ser um treinador congruente. Ou seja, aquilo que eu ensino, eu aplico em mim mesmo. Assim, eu sinto que eu estou fazendo algo realmente congruente, eu estou sendo leal àquilo que eu ensino. E a verdade é que eu tenho algumas âncoras instaladas e você vai conhecê-las agora. Olha, uma âncora que eu costumo utilizar bastante é quando eu faço isso daqui. Eu programei a minha mente o seguinte, quando eu faço isso aqui duas, três vezes, é a âncora da ressignificação. Eu gravei um vídeo sobre isso que está aqui no card, você pode ver como instalar uma âncora de ressignificação instantânea, ok? Então, quando eu faço isso daqui, a minha mente diz o seguinte, pense de novo, tem uma saída, ressignifique, a ressignificação está aí. Pense de novo, ressignifique, a saída está aí. Eu tenho uma outra âncora também, que é quando eu fecho a minha mão esquerda, que é uma âncora, eu chamo de âncora antagônica. Eu gravei essa âncora em uma época da minha vida que eu estava comendo muito doce e eu queria realmente dar uma controlada, não parar totalmente, mas controlar o excesso de doces. E aí, eu instalei essa âncora, busquei esse estado em mim e gravei essa âncora de saciedade e de indiferença ao mesmo tempo. Então, quando eu fecho a mão esquerda, pode colocar um doce na minha frente, algo que eu gosto muito e eu consigo sentir indiferença por aquilo e, ah, deixa pra lá, eu consigo ficar sem isso. E, antigamente, eu vi um doce e comia, era impulsivo. Então, hoje eu consigo fazer rapidamente assim, já há uma programação gravada, claro, que me dispara isso. Ah, Lucas, mas como é que você instala uma âncora? Isso é um assunto para um outro vídeo. Eu deixo aqui no card também, para você assistir, se você está vendo no YouTube, como instalar uma âncora em você. Existem quatro passos simples. Se você não sabe, busque esse vídeo, que eu ensino ele aí no YouTube ou nas redes sociais e você pode aprender. Uma outra âncora que eu tenho é essa daqui. Eu costumo puxar esse elásticozinho que eu tenho aqui no meu pulso, que é um elásticozinho da Hotmart, a plataforma onde a gente hospeda os nossos cursos. E quando eu recebi esse elásticozinho de black na Hotmart, para mim foi uma glória muito grande, pois significa que o nosso curso atingiu milhares de pessoas. Então, quando eu puxo esse elástico e solto rapidinho, é como uma âncora que me faz lembrar, traz boas lembranças de tudo que a gente já realizou. Eu, meu sócio, o Instituto Lucas Naves, a quantidade de alunos formados. Então, isso me deixa muito feliz, satisfeito e orgulhoso do bom trabalho que nós fizemos. Eu tenho uma âncora também que, talvez vocês já tenham percebido, vocês que assistem aí meus vídeos de tratamento, de hipnose, que é quando eu dou essa coçadinha aqui, assim, eu dou uma enroladinha nesse cabelinho aqui, nesse mullet aqui atrás, isso mesmo. Essa foi uma âncora que eu tive que instalar da criatividade. Olha, vocês sabem que quando eu gravo um vídeo ao vivo no curso, é ao vivo mesmo. Uma pessoa levanta a mão e fala que tem um problema, eu chamo ela para frente e faço um atendimento ali. Real. Imagina cada coisa que a gente recebe, não é mesmo? Nem sempre aquilo que vem é algo simples de se fazer. Muitas vezes as pessoas trazem problemas cabeludos. E eu coloco os atendimentos aqui reais. E muitas vezes, no meio do atendimento, eu já tinha feito um monte de sugestões, de procedimentos específicos, e parece que a pessoa ainda não estava conseguindo tratar, não estava conseguindo pôr para fora ou ressignificar, e parecia que estava faltando as palavras, estava faltando a conexão correta. Eu dou uma pausa e ativo essa minha âncora. E quando eu faço isso, é como se eu me conectasse ao Milton Erickson, ao Dave Hellman, aos grandes nomes da hipnoterapia, e é como se eu me sentisse como eles. Isso começa a me trazer uma criatividade que é incrível. As palavras começam a fluir, as metáforas começam a vir, de repente aquela sessão que parecia que estava perdida, começa a tomar um outro corpo, a pessoa vai ressignificando, vai pondo para fora e trata. E é incrível. Então eu uso isso para dar um plus naquele momento do atendimento que está faltando ter mais criatividade para entregar uma sugestão mais específica, mais empoderada para o meu cliente. E eu tenho uma também que de vez em quando eu uso, que é quando eu coloco a mão no centro do meu peito, que é uma âncora de confiança. Eu utilizo muito antes de entrar na aula, antes de começar da aula, para entrar no estado de confiança de professor. Basicamente são essas que eu uso. Antigamente eu tinha mais, mas quando você aprende a utilizar âncoras com segurança, você não precisa nem de tocar mais partes do corpo. Basta se conectar com o estado e você já está nele. Você começa a ficar um expert em acessar estados. Eu ensino isso na minha formação de programação neurolinguística, como acessar um estado de motivação instantâneo, como acessar um estado de foco, de concentração, de sono para pessoas que têm dificuldade de dormir. Enfim, as âncoras têm infinitas possibilidades. E aqui eu pude trazer para você um pouquinho quais âncoras eu mais uso, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.